Nicole Martins, a queridinha do Facebook E tome pó Coscova Cidês, o Moral de Aiguara Às vezes que sou só, meu coração me surpreende Me faz resolver, sei de você eternamente Meu bem te dou, meu amor todo só pra ti E esse amor não vai ter fim Segredos mais nenhum, eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei, me derrete teu beijo, te quero bem Quero ter você só pra mim Não vai ser fácil dizer que com ti eu me apaixonei É amor que me faz prender coisas que ainda não sei Não sei, vai ser fácil dizer que com ti eu me apaixonei É amor que me faz prender coisas que ainda não sei Não sei Me lembro de tudo que eu logo um tempo atrás eu fugir Começo de esclarecer todo o meu sentimento Segredos mais nenhum, eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei, me derrete teu beijo, te quero bem Quero ter você só pra mim Não vai ser fácil dizer que com ti eu me apaixonei É amor que me faz prender coisas que ainda não sei Não sei Não sei, não vai ser fácil dizer que com ti eu me apaixonei É amor que me faz prender coisas que ainda não sei Não sei Que com ti eu me apaixonei É amor que me faz prender coisas que ainda não sei Não sei Não sei Não vai ser fácil dizer que com ti eu me apaixonei É amor que me faz prender coisas que ainda não sei Não sei E tome o forró Eu baixo no Coscova CD E esse sim é moral Bora belo, divulga o jogo oficial Nicole Martins, Nicole Martins A queridinha do Facebook Coscova CDs O Moral de Aiguara O Espírito Santo É incrível como me sinto quando invadir o meu ser Não dá pra explicar essa vontade que eu tenho de chorar Como meu coração parte com tua presença Como entro na casa do pai Mesazinho de tubo Pra que você me encha Com apenas o que é ser Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano Mas quando eu gosto de viver Pelo Espírito Sou Luísa Na casa do pai Pelando um novo tempo Vivendo um novo Eu prefiro te ouvir Cumprir Meu chamado Espírito de Deus E inundar O meu ser E tome o forró Espírito Santo É incrível como me sinto quando invadir o meu ser Não dá pra explicar essa vontade que eu tenho de chorar Quando meu coração parte com tua presença Quando entro na casa do pai Mesazinho de tubo Pra que você me encha Com apenas o que é ser Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano Sou um ser humano Mas quando eu gosto de viver Pelo Espírito Pelo Espírito Vou Luísa Na casa do pai Pelando um novo tempo Vivendo um novo eu Prefiro te ouvir Cumprir Meu chamado Espírito de Deus E inundar O meu ser Deu Quem é que eu te ensinou? É incrível É incrível É incrível Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo E temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Nem me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso amor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Coscobas e Deus O Moral de Aiguara Selvagem Selvagem Nicole Martins A queridinha do Facebook E ver o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então abraça forte em mim E me diz mais uma vez que já estamos Que tente de tudo Temos nós o próprio tempo Temos nós o próprio tempo Temos nós o próprio tempo Não tenho medo Não tenho medo Do escuro Mas deixe as luzes acertar Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu E nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Vem 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Eu não aguento E aí E te beijer no E aí 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 E aí